Jarez, como foi o campeonato ontem, presidente de Túlio, que você ficou campeão? Conta pra gente como foi essa disputa. Bom, pra mim ontem foi um dia maravilhoso, onde que tive muita sorte, o tempo colaborou com todos os pilotos que participaram do evento, e eu acho que as trilhas pela organização foram muito bem escolhidas, onde que o evento teve mais de 132 motos participando, onde que aconteceu a grande final da Copa Alto Vale, e contudo que teve nove etapas durante o ano todo, em nove cidades diferentes do Alto Vale, o presidente de Túlio teve o prazer de organizar uma prova, onde que o sol ajudou, o tempo colaborou, onde que foi uma das únicas provas onde que o sol brilhou. Jarez, conta um pouco pra gente sobre todas as vitórias ao longo de sua carreira como piloto de Enduro Fim. Bom, pra mim foi um ano maravilhoso, onde pra mim totalmente deu muito certo durante todo o ano, onde que andei sempre entre os mais rápidos, e com certeza pra mim tive muita sorte de levar sorte da minha moto não quebrar, da minha pneu não furar, então com tudo isso, pra mim esse título veio num momento muito bom da minha carreira, e eu acho que daqui em diante, eu acho que tem muito a valorizar, e tô pensando em fazer um campeonato catarinense ano que vem, pra tentar um título aí a nível estadual. E você concorreu com quantos pilotos, Juarez? Bom, durante toda a Copa Vale, cerca de 300 motos do estado inteiro participaram da Copa Alto Vale de 2010, aonde que eu tive o prazer, mais uma vez, de ficar bicampeão da Copa entre todas as motos. Bom, eu queria agradecer principalmente a vocês da TV Aralto, que cada vez estão divulgando os resultados que a gente vem obtendo, e agradecer aí a Jota Fixadores, a Rio Motos, que é a minha loja, que é onde a gente tem o maior prazer de receber a todos aí, arrumar a sua moto, pra comprar a sua moto, a gente tá à disposição. Agradecer a IMS de São Paulo, que me ajuda, e agradecer principalmente aí a minha família, a Glaucia, e as minhas duas filhas, a Paola e a Lavine. Acheco E você vai me dar a most E você vai me dar aós Música Música Amém. Amém. Amém.